Joga a mãozinha pra cima assim, galera Energia positiva, assim, ó Joga, joga a mão em cima Droga a mão e grita Hey, 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 hey Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Quem sabe comigo vem Eu e você contra o mundo Eu emprego tudo Se tiver Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Eu te amo até o fim dos tempos Atenção, galera Joga a mãozinha lá em cima Balança, balança, senhor Vai, 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 vai Joga Agora grita Joga a mão em cima e grita Hey, 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 hey Todo mundo falou Que o nosso amor Era o quê? Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, vai Eu e você contra o mundo, vai Eu e você contra o mundo, vai Tô te ouvindo, viu? Se tiver E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo, vai E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Uma salva de palmas pra vocês Eu e você contra o mundo